Nesse momento eu também não poderia ficar de fora, tenho que prestar minha homenagem ao prefeito Bandeira, esse homem que eu tenho como referência, tenho como exemplo, um excelente pai, um excelente amigo, um excelente esposo, todo mundo sabe disso, sabe da referência que o prefeito Bandeira tem aqui no município de Redenção, é o homem do povo, não poderia ser diferente, nós sabemos que estamos comemorando hoje aqui o aniversário dele, em praça pública, com a população, com os mais carentes, com os mais humildes, com os secretários, com os coordenadores, mas hoje o povo se faz presente, eu acredito que só o povo poderia prestar uma homenagem tão bonita, tão bela para o homem do povo. Então Bandeira, meus parabéns, fico com Deus, te desejo tudo de bom, toda a felicidade do mundo, muita paz, sucesso, saúde, e mais uma vez eu quero afirmar, meu apoio a você, estou com você, estou com você como seu secretário, agradeço pela confiança, estou com você como amigo, posso até dizer que como um filho, lhe agradeço muito pelo carinho que você tem comigo, e estamos juntos e se Deus quiser, rumo ao sucesso. Estou com você sempre, Bandeira, parabéns.